Olá, o Poder Judiciário de Mato Grosso exibe agora a sétima edição do programa Memórias do Poder Judiciário, um projeto da Escola Superior da Magistratura desenvolvido pela atual gestão para resgatar e preservar a história daqueles que trabalharam ou ainda trabalham em benefício de uma justiça cada vez melhor. O nosso entrevistado hoje é o desembargador aposentado Gerson Ferreira Paz, de 78 anos, natural de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Foi delegado de polícia em Mato Grosso, no município de Alto Paraguai e Alto Araguaia, entre os anos de 1971 e 1972. Militou como advogado nas comarcas de Alto Araguaia, Alto Garças, Rondonópolis, além do município de Mineiros, no interior de Goiás, entre 72 a 1983. Ingressou na carreira da magistratura em dezembro de 1983 e na entrança especial em junho de 1991. Por 17 anos, esteve à frente da quinta vara especializada de fazenda pública da capital e, em 2008, ascendeu ao cargo de desembargador. Em toda a sua trajetória, integrou câmaras criminais do Tribunal de Justiça. Aposentou-se em 2013. Pois é, ele tem muitas histórias para nos contar. Seja muito bem-vindo, desembargador Gerson. Obrigado. Temos também como participante aqui, como debatedora, a vice-diretora-geral das margens, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Como vai, desembargadora? Muito bem. Obrigada, Fernanda. Obrigada, doutor Gerson, pela sua visita, pela sua disponibilidade de nos dar essa entrevista, de dar o seu testemunho para os nossos colegas magistrados mais novos. Conheci a realidade dos magistrados, como eram antes deles agora. Então, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade. Estamos aqui para conversar e seja bem-vindo a essa entrevista. Ok, vamos lá. Bom, o desembargador Marcos Machado, infelizmente, não pôde estar presente, mas ele fez questão de participar e mandou uma pergunta e é com ela que nós vamos começar. Desembargador Gerson, o senhor teve uma origem bastante humilde no interior do Estado. Como é que foi essa trajetória de chegar à carreira de magistrado? Acredito que devam ter inspirações, mas também bastante percalços, né? Compartilha conosco, por favor. Bem, na verdade, como você bem acabou de dizer, eu sou originário do interior. Eu nasci lá no antigo município de Paranaíba, hoje Costa Rica. E dali fui para o colégio de Salesiano, de Alto Araguaia, onde fiquei durante alguns anos internado. Depois fui para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E depois fui para o Rio de Janeiro, onde fiz o curso de Direito na Faculdade Nacional de Direito, da Universidade do Brasil. Hoje, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E daí retornei para Mato Grosso e acabei sendo delegado de polícia, né? E no Alto Paraguai e lá em Alto Araguaia. E como na época o cargo de delegado de polícia não era originário de concurso, era indicação política, era difícil o exercício da profissão de delegado. E a estrutura também que o Estado tinha na época era muito pequena, né? Então era muito difícil o exercício. Por isso resolvi advogar. Foi aí que eu comecei a advocacia em 1972, lá na comarca de Alto Araguaia. E ali, como está bem próximo, também a advocacia acabei me estendendo por Alto Graça, Rondonópolis, Mineiros e alguns outros municípios ali da região. E daí, fiquei na advocacia até 1983, né? Quando eu ingressei na magistratura. E nesse período de advocacia, constituí família. Quando eu fui ser delegado de polícia, eu já tinha mulher e filho. Mulher e um filho, né? Infelizmente, fiquei viúvo. Depois, constituí nova família lá em Alto Araguaia. E quando eu entrei na magistratura, tinha essa nova família. E para entrar na magistratura, eu tive alguns incentivadores, né? Principalmente, uns embagadores que Deus os tenha, né? Altair da Cruz Bandeira, que era muito meu amigo. E o desembargador Tadeu Cury, que também começou a magistratura lá em Alto Araguaia, onde eu estava na época advogando, né? Então, eu tive o incentivo deles. Além do Teumar de Oliveira Corrêa, né? Que foi meu colega de faculdade. E depois eu ia ser juiz lá, mas eu ia começar também a magistratura lá em Alto Araguaia, onde eu estava advogando. E daí, com o incentivo deles e também com a pretensão de ter uma garantia melhor para o futuro, resolvi tentar a magistratura. E, graças a Deus, fui feliz. Tive sorte no primeiro concurso que fiz, já fui aprovado em 1983, né? Em outubro de 1983. E, em dezembro, acabei sendo nomeado para começar na magistratura lá na Comarca de Mirassó do Oeste. O senhor falou aí da realização de um sonho, da segurança pessoal, financeira, né? Que o senhor buscava. Mas eu queria que o senhor compartilhasse conosco, o que o senhor estava dizendo agora em off aqui, mas compartilhar com quem está nos assistindo as dificuldades. Hoje a gente tem tudo à mão, é tudo fácil, rápido e instantâneo, mas naquela época não, né? O senhor citou, por exemplo, a comarca de São Félix do Araguaia, onde o senhor passou, né? Passei também por São Félix do Araguaia, mas antes eu passei por... Eu comecei em Mirassol, né? Mirassol era uma comarca que, na época, era uma comarca grande, uma comarca difícil, porque ali tem a fronteira com a Bolívia, né? Vários municípios ali, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Primavera, mais outras comarcas hoje ali, que na época era apenas a comarca de Mirassol. Então, a dificuldade era muito grande ali, porque o tráfego era forte ali já na época, como é forte hoje ainda, ainda hoje, né? Mas dali de Mirassol eu vim para Cáceres. Nessa área criminal de Cáceres a gente teve algumas dificuldades também, porque era uma época complicada ali, porque com esse problema do tráfego, tinha um problema sério ali, que era o problema do golpe do carro, né? Aquele golpe do seguro no carro. Os malandros roubavam o carro aqui no Brasil, vendiam na Bolívia e cobravam do seguro, né? Então, isso criou uma série de questionamentos ali, com a polícia, principalmente, e, consequentemente, estendendo até a vara criminal. Isso deu muito trabalho ali na região de Cáceres. E depois que eu fui para a Barra do Garças, onde foi a comarca mais tranquila que eu trabalhei, foi Barra do Garças. Lá na Barra do Garças eu fui para a primeira vara criminal, titulado do júri, e onde fiquei cerca de cinco anos, quatro anos e meio, cinco anos. Nesse período que eu estava em Barra do Garças, é que eu fui designado pelo, então, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o designador Benedito Pereira, eu fui designado para presidir as eleições, as eleições do governador Jair Campos, lá na zona eleitoral, na comarca de São Félio do Araguaia. Lá a dificuldade era muito grande. Era a estrutura, era quase nenhuma. Tinha lá dois funcionários, apenas um escrivão e um auxiliar. E você tinha sete ou oito municípios, cada um mais longe do que o outro. Lá você tinha Porto Alegre do Norte, Vila Rica, Santa Terezinha, Luciara. Era uma novela aquilo lá, sabe? Uma aventura. Mas eu tive muita sorte, graças a Deus, nesse período lá de São Félio do Araguaia mesmo. Não tive atento com ninguém. Lá tinha um bispo, padre, Dom Pedro Casaldaga, que criava uma série de dificuldades lá, com problemas de terra, problemas de forceiros e tal. Mas comigo não tive nenhuma dificuldade com ele, não. Me cedeu, inclusive, a escola lá, para poder colocar as sessões eleitorais lá. Tive com ele, graças a Deus, foi muito bem. Então, dificuldades, a dificuldade era estrutural, que você não tinha estrutura praticamente nenhuma. Você tinha lá, não tinha... Na zona eleitoral lá, tinha isso que eu estou dizendo. Tinha um escrivão e um auxiliar, e uma máquina de escrever, que não era nem elétrica, era cartilografia, não era nem elétrica. Mas foi um tempo, foi uma história, foi uma aventura, foi muito bom. Tem saudade disso, por exemplo. É história, né? Embargadora Helena, por favor, a sua primeira pergunta. Doutor Gesso, o senhor, como juiz de direito, de direito público, por 17 anos, o senhor exerceu aqui em Cuiabá, né? Como juiz de direito da Vara de Direito Público. O senhor deve ter enfrentado demandas de vulto, né? Que envolveram o Estado e a sociedade em Mato Grosso. O senhor se lembra de alguma causa, de algum processo que pode ter influenciado, de alguma forma, a nossa vida profissional, ou de algum cidadão mato-grosciense? O senhor se lembra de algum processo importante nesse sentido? Ô, desembargadora, na verdade, durante esse tempo, claro, eu tive muitas ações, né? Quando eu fui promovido para o tribunal, para se ter uma ideia, eu tinha 14 mil processos em andamento na Vara da Fazenda Pública, né? Então, era uma mistificação muito grande. Mas nós tivemos, na época, um problema de multas aqui do Detran que gerava uma infinidade de mandados de segurança, né? Aquilo era coisas de mandado de segurança e o problema do executivo fiscal, né? Que também, com os municípios aí, com as demandas aí de execução fiscal, gerava uma série de problemas. O executivo fiscal, ele dá cria, né? Ele cria uma ação, ele cria mais duas ou três outras ações, né? Então, ele te dá um certo trabalho. Mas, especificamente, não. Tem uma ação que... O funcionalismo público, que o ingressário na época, até do Poder Judiciário, que me marcou bastante, foi uma reposição salarial, que me marcou porque era uma coisa que o direito estava evidente do funcionalismo, mas a questão era você compatibilizar o direito do servidor com o Poder Judiciário e com as dificuldades também vividas pelo Poder Judiciário, né? E essa ação me deu muito trabalho para poder decidir. Foi uma daquelas que me marcou bastante. Ok. Desembargador, vamos falar ainda da época em que o senhor era juiz. O senhor conseguiria imaginar, naquela época, que a gente chegaria um dia, como nós chegamos, né? Em 2020, servidores, magistrados, praticamente todo mundo trabalhando em casa e produzindo bastante, a demanda aumentando e, mesmo assim, a produtividade aumentando, né? De todo o Judiciário. Consegui imaginar? E naquela época, por exemplo, o senhor se lembra de quais eram as revoluções tecnológicas que vocês tinham à disposição? Na minha época de juiz, principalmente, até quando eu vim aqui para Cuiabá, a estrutura era muito pequena, né? A estrutura era fraca. A gente não tinha, praticamente, tecnologicamente falando, nós não tínhamos nada. Nós tínhamos uma máquina de escrever e a primeira máquina de escrever elétrica que eu tive foi quando estava em Barra do Garças. Mas computador só vim ter aqui em Cuiabá. Então, a gente fala em trabalhar em casa e tal, trabalhar no serviço online, esse serviço aí, jamais eu pensaria que chegaria num tempo desse. Na época, a gente já trabalhava em casa, mas trabalhava em casa fora do horário de expediente para poder dar conta do serviço, porque o serviço era muito e só no horário de expediente normal de fora não era possível você dar conta de atender ao expediente normal do trabalho. Por isso, a gente trabalhava também em casa, mas trabalhava em casa também com essa estrutura muito pequena, quase nenhuma, só mesmo com a máquina de escrever, que era a sua companhia tele, era a máquina de escrever. É isso mesmo. Desbargador, o senhor sempre teve uma atuação muito discreta, tanto é que não quis assumir no Tribunal de Justiça nenhum dos cargos da alta administração. Por quê? Não, eu até não quis, também não tive nem oportunidade, mas eu sempre pensei que a minha função de juiz era a prestação jurisdicional. Então, os cargos administrativos, principalmente, os cargos de mando, de poder, eu nunca quis assumir, eu nunca tive oportunidade e também nunca tive essa pretensão. Mas eu não tive nenhum fato que viesse a... Fato específico, né? A criar essa situação, entendeu? Uma coisa mesmo, é menos natural minha mesmo. Ok, desbargador, por favor, sua vez. Doutor Gerson, eu soube que o senhor era um grande jogador de futebol, que participava na man, dos jogos, viajava com juízes para o país inteiro, participando de campeonatos de futebol de magistrados. E depois, o senhor passou a jogar tênis, que inclusive, quando aposentou, continuou jogando tênis, que o senhor é campeão brasileiro de tênis sênior, né? Da magistratura. Eu fiquei sabendo isso. Até eu gostaria que o senhor confirmasse para mim. Mas a pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte. Eu sei que todos nós, no nosso trabalho, nós precisamos de uma válvula de escape, né? Para aliviar a pressão inerente à nossa profissão, né? Que não é fácil conviver com problemas dos outros, né? Questões de família, criminal, ou mesmo direito público, né? Que envolve o salário das pessoas, os servidores, né? Ou algumas situações concretas. Essa atividade do senhor de ser jogador de futebol, de ser jogador de tênis, né? De ser atleta. Ajudou o senhor a aliviar essa pressão enquanto juiz? E o senhor orienta os juízes para que tenham um hobby, seja ele como atleta, andar de moto, tocar um instrumento musical, cantar. O senhor orienta os juízes a terem essa válvula de escape? Bem, Eu acho que o esporte faz parte, eu acho que, da vida de praticamente todo cidadão, principalmente brasileiro, né? Eu acho que o esporte é fundamental para que a pessoa possa ter uma vida mais saudável. E o futebol, eu joguei futebol, mas nunca fui profissional, né? Só fui amador e tal. Também como tênis, também joguei tênis, estou jogando tênis ainda até hoje. Estou parado agora em razão da pandemia, mas vou voltar a jogar agora, já nesse mês, nesse mês a gente já vai retornar às atividades. Mas, o esporte, eu acho que ele é fundamental, principalmente, para a pessoa dar uma limpada no seu ego, né? Dar uma limpada no seu ser, porque a magistratura, ela é pesada, ela é muito estressante, ela é muito marcante. Então, acho que precisa que a pessoa, além de ser magistrada, além de ser juiz, além de estar aí julgando todo dia, acho que precisa ter uma atividade esportiva qualquer para poder ajudar a equilibrar a sua atividade, a sua atividade funcional do dia a dia. Então, o senhor orienta que todos os juízes tenham, né? Uma outra atividade. Eu acho que todo juiz precisa ter uma atividade esportiva. Eu acho que principalmente precisa jogar tênis. Acho que jogar tênis é uma atividade, é uma atividade das melhores que tem em todo o serviço. tanto faz bem para a saúde, como faz bem para a vida, como faz bem socialmente, né? Nós tivemos aqui, minha esposa está ali, nós tivemos no último torneio que nós tivemos, foi lá em Manaus, e foi um torneio espetacular. Foi lá onde fui, onde tive a sorte de ser campeão do Master, né? No jogo de dupla. Foi um campeonato muito bonito, um campeonato muito bom, além do entrelaçamento que a gente acaba fazendo, né? Com os colegas do país inteiro. Então, você tem uma participação constante, uma participação boa, uma participação saudável, e além da alegria que te traz com as amizades que você consegue fazer com os colegas de todos os estados, praticamente de todos os estados do país. Ok. Então, temos aqui um magistrado, esportista também, né, desembargadora? Sim. Vamos lá. Desembargador, a gente sabe que o senhor falou do estresse, do peso, da toga, da carreira de magistrado, sobre a importância dessa válvula de escape, de praticar um esporte, mas algo que eu acredito que o senhor também considere importante é a capacitação, os estudos permanentes, ou o senhor acha que há uma outra forma de os juízes se prepararem, que não seja pelo estudo, né? Bem, eu acho que a preparação... Acho que o estudo que ela está dizendo é cursos. Cursos de capacitação. Ou pessoalmente, ou ele tem que fazer cursos perante a escola, outras escolas, outras escolas, né? Exatamente. Eu acho que é interessante, eu acho que a capacitação, ela vem do estudo, ela vem da dedicação que a pessoa tem à sua atividade de estudar. Entendeu? Agora, a preparação, principalmente para a magistratura, eu acho que os cursos são interessantes, a capacitação, acho que a escola da magistratura hoje é fundamental para que o magistrado hoje inicie a sua carreira, entendeu? Porque a mudança que tem, a mudança que tem o exercício da advocacia com o exercício da magistratura é muito grande, né? Ela muda, é outro lado da mesa, é outro lado da história, quer dizer, você precisa estar bem preparado para poder mudar, poder fazer essa mudança do exercício da advocacia para o exercício da magistratura. Então, acho que é importantíssimo os cursos e, principalmente, essa preparação da escola. A imagem, eu acho que é fundamental para o exercício, principalmente do juiz que está começando, que está iniciando, principalmente aqueles novos. Hoje, nós temos muitos juízes novos aí que praticamente nem exerceram a advocacia, né? Fizeram a advocacia, às vezes, muito pouca, não tem experiência quase nenhuma, então, é preciso que tenha orientação muito forte do tribunal e a escola, acho que é fundamental nesse aspecto. Ok, desembargadora, a senhora quer fazer mais uma pergunta? Sim. Desembargador Gerson, hoje é muito comum, né? E é muito grande a demanda de advogados querendo falar pessoalmente com os juízes. Então, eu pergunto ao senhor, o que o senhor acha disso? O juiz deve ou não receber os advogados? O senhor recebia quando o senhor era juiz? Eu sempre recebi os advogados. A gente, nos períodos que eu fui, principalmente no interior, a gente tinha costume de pedir aos advogados para que procurasse o juiz em um determinado horário, no início do expediente, por exemplo, ou no final do expediente, para não ficar o dia todo à disposição para poder atender o advogado. Porque também, se o magistrado for atender todos os advogados todo dia, também não tem tempo de trabalhar, né? Essa é a realidade. Por outro lado, também deixar de atender o advogado também, eu acho que não é possível, até porque o estatuto da OAB também facilita ou proporciona ao advogado também ser recebido pelo juiz. Então, eu acho que é preciso conciliar isso aí. Eu acho que é preciso que tenha um tempo destinado para esse recebimento dos advogados, mas também é preciso que o advogado tenha também a compreensão de não estar à procura do juiz todo dia por questões que é possível resolver, às vezes, de outra forma. Voltando um pouquinho sobre a questão da educação, a gente falava agora há pouco, sobre a educação continuada dos magistrados, desde 2004 foram alteradas as normas de vitaliciamento e promoção por merecimento em todo o país. Desde então, para ser promovida, é imposta ao juiz a realização de cursos específicos. Como é que o senhor analisa essa obrigatoriedade? É, eu não gosto muito desse termo obrigatório, sabe? Eu acho que o termo poderia ser mais facultativo à realização a participação de cursos, mas eu acho que é interessante, sim, a evolução para o trabalho feito, dedicado ao exercício da magistratura, ele está sempre precisando ser atualizado, porque a sociedade ela evolui, evidentemente, dia a dia. então é preciso também que o magistrado também esteja evoluindo e para isso é necessário às vezes a participação dele em cursos, em feitos específicos para que possa fazer um exercício melhor da magistratura. É assim que eu penso. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora e falar sobre tecnologia. Hoje a gente tem tecnologia como nossa aliada, como é que o senhor acredita que ela influencia na prestação jurisdicional? Eu falei aliada, mas o senhor acredita que realmente ela influencia de forma positiva ou negativa? De forma positiva, com certeza. Eu, ainda quando magistrado, eu tive algumas dificuldades porque eu não tive nenhum curso, nenhum curso de informática, não fiz nenhum curso de informática e tal. E hoje, se eu tivesse no exercício, eu teria que fazer, porque senão eu não teria condições de exercer exercer o cargo com a presteza natural que ele exige, que é a questão da evolução através da tecnologia. A tecnologia é fundamental também, eu acho. Para o exercício bom, para o exercício tranquilo, para o exercício do cargo, eu acho que a evolução de todo mundo depende da tecnologia, depende dessa aplicação aí. como a gente disse, o senhor foi advogado por muito tempo, depois que se aposentou do desembargo, continuou advogando, por quê? Então, na verdade, eu voltei a fazer a inscrição na OAB, primeiro para resgatar o meu número da inscrição anterior que eu tive, que eu consegui resgatar. O meu número de OAB é 778, é um número hoje daqueles dos mais antigos que tem aí na OAB. E segundo, porque eu tenho dois filhos que são advogados, que estão advogando, hoje tem só um aqui em Cuiabá, o Milton, que está na advocacia, e o Fabiano hoje foi para, está lá em Sinop, foi advogado lá no município, está advogando para o município lá, então ficou sozinho o Milton aqui, mas em razão dele estar no exercício da advocacia, foi o fato fundamental para que eu voltasse para a advocacia, mas eu voltei para uma advocacia mais consultiva do que realmente efetiva, entendeu? O que eu faço é, na verdade, dar palpite para eles, né? Embargadora, a senhora quer fazer mais alguma pergunta? Posso fazer? Doutor Gerson, eu ouvi aí do senhor que o que o juiz que jovem que entra precisa de curso porque não tem experiência, o senhor acha que para ser um bom juiz o magistrado precisaria dessa experiência anterior, por exemplo, exercer um tempo na advocacia, como o senhor ser delegado, ou qualquer outro cargo jurídico, né? Para depois ser juiz, será que não é interessante essa parte ou o senhor acha que o juiz é juiz, basta ele realmente se dedicar e estudar que ele vai ser um bom juiz? Então, devagadora, eu acho que o exercício da advocacia, eu acho que ele é interessante e acho que é muito importante para que o juiz desenvolva bem o trabalho dele, principalmente no trato com os advogados, no dia a dia, no trato com a advocacia, porque o juiz que não advogou, evidentemente, tem alguns aí que advogou muito pouco, fez alguns cursos e tal, e fez a advocacia pequena, eu acho que a advocacia ela é interessante, eu acho que ela é importante para o exercício efetivo da magistratura, principalmente no trato no dia a dia com os advogados. Ok, desembargador, a gente tem uma turma nova de magistrados prestes a assumir agora no início do ano, de 2022, o senhor com a larga experiência, gostaria de deixar, eu falei gostaria, mas eu vou pedir realmente que o senhor dê um conselho para essa turma que está aí, alguma recomendação, algo que o senhor considere importante para quem vai iniciar essa trajetória. Muito bem, eu acho que o exercício da função pública qualquer que seja ela, é preciso primeiro que a pessoa seja, antes de mais nada, honesto. Essa eu acho que é a parte, a palavra fundamental para que toda pessoa que exerce a função pública tenha um desempenho razoável e saudável durante o seu trajeto. eu acho que essa meninada nova que está entrando agora, além de, claro, além de pensar que nós tivemos um período terrível aqui no Brasil de corrupção, que afetava e chegava a doer na transmissão das, nas transmissões dos jornais todo dia. Hoje, hoje nós temos uma situação um pouco melhor, eu acho, no país em relação a essa questão de corrupção. Mas eu acho que é fundamental que o juiz seja honesto, que ele seja dedicado e principalmente seja voltado para a prestação jurisdicional de acordo com a sua convicção e de acordo com, principalmente, de acordo com a prova produzida. Ok, estamos chegando ao final do nosso programa e eu vou fazer uma última pergunta para o senhor. Qual é o legado que o senhor acredita que deixou para o judiciário Mato Grossense e para o judiciário brasileiro? Bom, eu penso que o que eu tinha, o que eu podia fazer na magistratura, eu penso que eu fiz. Eu exerci a função durante praticamente 30 anos e durante todo esse período eu nada mais difícil do que dar a prestação jurisdicional com obrigação primeira minha no exercício dessa função. Eu acho que o legado que eu posso ter deixado é ter trabalhado, dedicado exclusivamente à magistratura durante esse período que eu tive na função e deixar do exemplo de que a gente pode ser pode ser feliz exercendo qualquer função pública desde que seja com honestidade. Ok. Desembargador Helena, cinco minutinhos para suas considerações finais, por favor. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua entrevista. O senhor demonstrou aqui o que eu sempre pensei do senhor. Uma pessoa simples, delicada, correta, honesta, trabalhadeira, tudo o que o magistrado tem que ser. Dedicado à família, à saúde, ao seu próprio corpo e ao estudo também que eu sei que o senhor também estudou muito para exercer a sua profissão. Eu só tenho a agradecer, dizer aos magistrados que o senhor é um exemplo, dizer aos magistrados que conheçam a sua história, que não esqueçam, porque todos nós que passamos, estamos passando, eu estou passando, mas o senhor já passou por aqui como magistrado ativo, não como pessoa, mas como magistrado ativo, sabe o quão importante a nossa profissão para a vida de todos, a nossa dedicação e o sacrifício que fazemos que muitos não conhecem, o sacrifício que a gente faz com a família, com os filhos, muitas vezes a gente deixa, quantas vezes eu deixei de ir à festa de escola, porque eram três horas da tarde em plena audiência, escolinha de dia das mães, e eu tenho certeza que o senhor também participou disso, então esse sacrifício que a gente faz como pessoa, como pessoa que se dedica à magistratura por amor, como o senhor demonstrou aqui para mim, que eu tenho certeza disso, então eu só tenho a agradecer todo o seu trabalho esse tempo todo, a escola da magistratura agradece o seu exemplo, e espero que sirva de exemplo o nosso, o nosso estado, muito obrigada. Embargador, por favor, a sua fala final, suas considerações, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da entrevista e dizer que a vida de aposentado ela não é tão ruim, entendeu? Ela é saudável e a gente acaba dedicando um pouco mais para a família, porque durante o tempo da magistratura a desembargadora Helena sabe disso, ela está acabando de dizer aqui que realmente é complicado, porque você tem família e tal e para dividir aí não é fácil não, mas na aposentadoria aí a gente fica mais à vontade, pode dedicar mais à família, pode ficar mais tranquilo, né? Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que eu continuo aí jogando meu tênis, né? E estou feliz, graças a Deus. Ok. Quero agradecer aqui a presença dos nossos desembargadores, agradecer também a você que acompanhou, que ficou aqui conosco até agora e claro, a equipe técnica que faz esse programa aí ao ar. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.